Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É um abrigo que cai lá Sim, está ubicando Sim, está ubicando Sim, está ubicando Como viu que não havia mais ninguém Sim O que é isso? Isso. A pessoa não faz parte de aqui, né? Como que você não está vendo? Não. Por favor, gente. Deve. Que leio está aqui. Checa como mirava. Estava mirando. Estava mirando na casa. Vejam. Vejam, vejam. Vejam que a casa não tem... Vejam a mesma imagem que eu te disse que é a casa. E foi para ir a buscar o arroz. Para darme um abraço.